No vídeo de hoje a gente vai jogar o único jogo que você mente tanto que acaba desenvolvendo um nariz de 3 metros de comprimento Hoje a gente vai jogar a mentira perfeita Tá, a gente tem uma criança, ela tá tirando alguma coisa da mochila Ah tá, ela tirou a prova que ela fez na escola e meu Deus do céu O animal conseguiu tirar 0 em 100 Não, uma coisa é você ir mal numa prova, mas você tirar 0 em 100 Essa criança é completamente estúpida Aí você tem duas opções do que você pode fazer com a prova Você pode escolher cortar ela inteira ou botar fogo na prova Rapaziada, pelo amor de Deus, será que algum dia eu vou conseguir trazer um joguinho de celular nessa bodega de canal Que não tem atitudes moralmente questionáveis? Bom, como em apenas um minuto de jogo já deu pra perceber que ele é totalmente maluco Eu vou logo tacar fogo nessa prova pra minha mãe não descobrir a minha nota Ele vai realmente fazer isso Olha, mano, meu Deus, uma criança mexendo com fogo Que maravilha Aí ele encontra com a mãe Filho, o resultado da prova chegou E aí começa a palhaçada da mentira Eu posso falar que a gente vai receber na próxima semana Ou eu posso mentir falando que eu tirei 100% da nota Eu já literalmente taquei fogo na prova Eu tenho zero noção de perigo Eu vou falar que eu tirei 100% na prova? Eu não tô nem aí Olha, minha mãe tá batendo palma, ela acreditou, véio Mas minha mãe também é uma tonta, viu? Olha que risadinha mais safada, esse moleque é um filho da mãe Do nada, parece uma fada dentro da minha sala Eu vi que você mentiu para a sua mãe Eu vou te amaldiçoar Para cada mentira que você contar, o seu nariz vai crescer mais e mais Ah, um personagem mentiroso que acaba tendo um nariz grande Onde é que será que eu já vi isso antes, hein? Opa, peraí Personagem errado Ah Agora sim Aí eu vou perguntar para essa fada Que apareceu do nada na minha casa Eu vou chamar a polícia para a senhora Oh meu Deus, como eu posso remover essa maldição? Que tal parando de mentir, moleque safado? Se tornando o melhor mentiroso do mundo Eu removo a maldição que o meu nariz cresce porque eu minto Me tornando o melhor mentiroso Eu não vou tentar entender qual que é a lógica desses jogos estúpidos de celular, não Ok, senhora fada que invadiu minha casa Que se dane, eu vou me tornar o melhor mentiroso do mundo E a mulher foi embora do nada Agora eu tenho essa barra de crescimento de nariz E por enquanto eu sou apenas um mentiroso novato Estamos na sala de aula Uns moleque estão cabulando a aula Literalmente pulando para a janela E a professora burra não vê Aí eu vou tentar fazer a mesma coisa, mas eu vou ser pego Ah não, eu tenho que clicar para pular Vai moleque, anda Pelo amor de Deus Para a peita e não tem mais de meio média altura Ok, consegui cabular a aula Aí no dia seguinte a professora percebeu Por que você faltou aula ontem? Aí eu posso falar Ah, eu achei que era domingo Ou eu posso falar que a minha tia morreu Eu vou mentir que um parente meu morreu Não, pelo amor de Deus Isso é um absurdo Eu espero do fundo do meu coração Que esse jogo não queira que eu escolha essa opção Eu vou para a mais leve de todas Eu achei que era domingo Ok, eu não vou tomar game over, né? Ok, eu vou sentar na cadeira Eu não tomei game over Ok, ok, beleza Agora chega a hora da gente colar na prova Tá, eu tenho que clicar para poder colar Pera, o professor está olhando Calma, calma Aí eu colei Beleza Eu estou tirando o B O professor levantou a cabeça de novo Cuidado Levanta de novo Aí virou um A agora Boa O professor vai recolher as provas Não, opa O que o professor quer comigo? Ah, ele está me perguntando por que Eu e meu amigo temos as mesmas respostas na prova Ué, professor Que a gente é inteligente pra caramba Aí eu posso falar que é porque a gente estudou junto Ou porque o moleque colou de mim Meu Deus do céu Mas quer saber? Eu vou entrar na mente psicopata desse jogo Eu colei do moleque Mas eu vou falar para o professor que ele colou de mim Meu Deus, esse moleque vai ficar pistola Ele vai querer matar O professor deu um berro E eu estou dançando Bom, pelo menos meu nariz cresceu um pouco E quando eu passo de fase Eu ganho dinheiro Para que eu preciso de dinheiro nesse jogo? É para comprar merenda no meio da aula? Estamos de volta na sala de aula Opa, por que a gente levantou? Ah, eu vou fazer o moleque cair da cadeira É isso, tá? Vamos puxar a cadeira dele Aí ele vai tomar um tombão Isso é coisa de colégio mesmo, né? Esse moleque tendo umas ideias tapadas E fazendo o próprio coitado quebrar a bacia E tem que ir para o hospital Por que você mexeu a minha cadeira? Aí eu posso falar As pernas da cadeira estavam quebradas Ou tinha uma barata na cadeira Ó, dar desculpa que as pernas da cadeira estavam quebradas Não faz o menor sentido Porque se elas são quebradas Por que eu vou puxar elas? Faz mais sentido falar que tinha uma barata Para ele não correr o risco de sentar em cima da barata Nossa, que pulinho foi esse? Meu Deus do céu Olha quem nós encontramos, galera Olha o meu nariz crescendo Meu nariz está realmente crescendo, rapaziada Parece muito eu na minha adolescência Estou aí de bonas com meus amigos na porta do colégio Eles perguntaram como que eu fui na prova Bom, provavelmente eu fui mal Porque se esse moleque conseguiu tirar zero Numa prova em 100 É porque ele é completamente tapado E vai se dar mal de qualquer jeito Aí eu posso falar que com certeza Eu vou me dar mal Ou eu posso falar que eu poderei ter do melhor Eu vou falar que eu poderei ter do melhor Caraca Se eu der 100 reais para eles Eles vão me ajudar na minha próxima prova Mas olha só Eu posso dar um migué Eu posso falar para eles Eu apenas tenho 25 reais, rapaziada Será que eles vão aceitar por 25? É um quarto do valor Eles aceitaram Só tem trouxa nessa escola Tá, mas agora eu preciso desses 25 reais Que eu prometi para eles Para eles poderem me ajudar na próxima prova E para quem eu vou pedir? Para minha mãe Ou seja, lá vem uma mentira escabrosa Vamos clicar aqui para pedir o dinheiro Ela está perguntando Por que eu preciso do dinheiro? Qual desculpa que eu vou dar? Para comprar comida Ou para um projeto de escola? Não, projeto de escola Se eu falar para minha mãe Que eu preciso do dinheiro para o projeto É lógico que ela vai financiar Meu Deus do céu Esse jogo está me fazendo Me sentir um ser humano horrível Como todos os jogos de celular Que eu jogo nessa carniça de canal Mãe É para um grandioso projeto escolar Olha, ela me deu dinheiro Nossa, coitada, véi A pobre coitada Ela tem 3 empregos Sai de casa 7 da manhã Volta só meia noite Para esse moleque Filha de uma mãe Ficar extorquindo a própria coitada Com mentira Eu posso não ser mãe dele Mas que eu estou com vontade De dar uma chinelada na bunda desse moleque Vocês não tem noção Ah, eu descobri para que serve o dinheiro Rapaziada Eu consigo customizar A minha criança mentirosa Tem várias roupas Que a gente pode comprar para ela Aê, agora sim Esse moleque está muito mais estiloso Vou batizar esse moleque De Pinóquio Rápido de Frango E a gente também pode Gastar o dinheiro Para poder criar Uma casa na árvore A gente pode gastar 100 reais aqui Isso não é uma casa na árvore Isso é uma casa de cachorro Caramba Dá para a gente colocar um playground No quintal dele Que é só uma cesta de basquete Como é que é trefe E a gente também pode comprar Uma piscina Para o nosso quintal Mas do jeito que as coisas estão indo Essa piscina aqui Vai ser no máximo Um balde com água Mas vamos comprar Mesmo assim né rapaziada Hã? Eu, eu Eu comprei uma piscina E surgiu uma corda? Hã? Estou de boa jogando Meu celular Ah, meu pai apareceu Pare de jogar jogos Você está de castigo Por uma semana O meu pai Me bota de castigo Porque eu estou jogando Mais do que eu deveria Estar estudando Qual a ideia genial Deste moleque? Vou trollar o meu pai Vou colocar uma garrafa D'água em cima da porta O tonto vai abrir a porta E a garrafa vai cair Em cima da cabeça dele Tem alguém nesse jogo Pelo amor de Deus Que eu não seja um completo tapado Mas calma Hã? Eu não terminei por aí Eu vou trollar mais O meu pai ainda Até provavelmente Ele ter que parar no hospital Ele vai mexer com tomada Aí eu posso escolher Entre uma cola Ou um martelo O que que essa criança Vai mexer com o martelo? Eu preciso clicar no martelo Eu preciso saber O que o martelo vai fazer Ok Quebrou tudo Está com o fuzinho desencapado Ele trocou o meu pai E tudo termina Com a belíssima mensagem De Mandou bem E eu achando Que eu ia mandar O meu pai pro hospital Que engana o meu Eu mandei ele pra vala mesmo Meu Deus do céu Só porque O meu pai Me botou de castigo Eu Eletrocutei ele Por que que esse moleque Está nadando Fantasiado De frango E pra piorar Agora eu tenho que fazer Xixi na piscina Pelo amor de Deus Esse moleque vai ser expulso Da escola hein Esse moleque vai ser expulso Por justa causa Meu Deus do céu O moleque com roupa de frango Está fazendo xixi na piscina Aí chegou uma mulher Pra nadar Qual que vai ser a desculpa Que você vai dar Seu grande mijão Oh que nojo Você fez xixi na piscina Aí eu posso falar que não Eu não fiz nenhum xixi na piscina não Ou eu posso dar a desculpa Mais esfarrapada Da história da humanidade A tinta da minha sunga Está vazando Eu já venho falando Que o povo desse colégio É completamente tapado Mas eu vou escolher Essa opção ridícula Pra ver se a menina Vai engolir essa mentira escabrosa Não é possível Que ela vai aceitar isso Ok Eu falei que a tinta Está vazando Ah me desculpa Por ouvir isso Ela acreditou A menina acreditou Só tem gente burra Nesse colégio meu Eu adoro que no meio do jogo Eles te oferecem Pra você adotar Um cachorrinho Só que ele te dá Duas opções maravilhosas Você só vai conseguir Adotar o cachorro Se você assistir a uma propaganda Ou você pode abandonar ele E deixar ele morrendo de fome Ou seja Ou você dá dinheiro pra gente Ou esse cachorrinho Vai passar fome Até morrer Mas ei A escolha é sua hein Jogo desgracento É lógico que eu vou ter que assistir Uma propaganda Eu não vou deixar o pop Coitado morrer de fome Bom Pelo menos agora Eu tenho um cachorrinho Do meu lado E eu espero muito Que ele não morra de fome Estamos de volta em casa A minha mãe está me medindo Eu tenho quatro Alguma coisa Acho que é quatro polegadas Mais tarde Naquele dia Ah a gente está na escola E está rolando uma medição Das crianças Ah entendi A minha mãe me mediu em casa Eu tinha quatro Pés de altura E pelo visto Pra acontecer alguma coisa No colégio Eu tenho que ter no mínimo Cinco pés de altura Ou seja Eu sou menor Do que o mínimo Inclusive É meus queridos americanos Eles já criaram uma coisa chamada Centímetros e metros Viu Fica a vontade pra usar Quem que mede a altura De uma pessoa Contando o número de pés Caramba Isso não faz o menor sentido Mas vamos lá Eu tenho que mentir Para o meu professor Porque senão Eu não vou fazer alguma coisa Na escola Eu posso falar Sim professor Eu tenho exatamente Cinco pés de altura Ou eu posso falar Que é isso professor Eu tenho quase Seis pés de altura Eu sou um monte de pé E como a gente Está tacando um louco Eu vou falar Que eu tenho quase Seis pés de altura mesmo Ih Ele descobriu Que eu estou mentindo Ele falou que ele não quer mentirosos No time dele Finalmente encontramos alguém Com pelo menos Dois neurônios Que funcionam Dentro dessa escola Caraca galera Eu encontrei Um conversor De pés para metros No google E descobri Que eu falei Que eu tinha Seis pés de altura E isso equivale A um metro e oitenta e dois De altura E o jogo está falando Que nesse momento Essa criança tem só Sete anos de idade Uma criança De sete anos de idade Com um metro e oitenta e dois Agora eu entendi Por que esse professor Não acreditou na nossa mentira A gente sabe Que o povo desse colégio É completamente burro Mas acreditar Que uma criança De sete anos Pode ter Um metro e oitenta e dois O seu nível de estupidez Tem que ser astronômico Então dessa vez Vamos falar Que a gente só tem Cinco pés de altura O que no conversor Significa que Essa criança Tem mais ou menos Um metro e cinquenta e dois O que já faz Muito mais sentido Para uma criança De sete anos Então sim professor Eu tenho exatamente Cinco pés de altura Acho que dessa vez Ele vai acreditar Porque é mais plausível E eu agora faço parte Do time dele Mas agora eu preciso De novos tênis Eu quero um novo par De sapatos Mas para que você precisa De novos sapatos Eu posso falar Que o cachorro Comeu meus sapatos antigos Ou eu posso falar Que o meu professor Pediu para eu conseguir Sapatos novos Eu acho que esses sapatos Tem a ver Com fazer parte Do time do professor Então é mentira Eu sei lá mano Mas eu vou escolher Essa opção do professor Aí acho que ela vai acreditar Porque quando é coisa Relacional da escola Minha mãe compra as ideias É sério? Esses são os três sapatos Que eu posso escolher Você tem três opções De sapato Para a sua escolha Tem o sapato Horrendo Tem o sapato Estranho E tem o sapato Bizonho Fica à vontade Para eu escolher Eu vou pegar Um bem brega mesmo Vou pegar o vermelho Ah Eles são sapatos Com salto alto Então eu consigo Bater a meta Da medição E fico com Cinco pés de altura Ou seja Basicamente o sapato Era um grande cheat A boa notícia Nesse mar de mentiras É que eu já estou Com mais de Dois mil reais Ou seja Está na hora Do frango melhorar O seu quintal Vamos começar então Melhorando a casa Na árvore Beleza Criamos parte Da estrutura da casa Vamos melhorar agora O nosso playground A gente trocou A cesta de basquete Por um cavalo De mola Olha o jogo do caramba Eu preferi muito mais Que a cesta de basquete E vamos para O level 2 Da piscina Apareceu Antes tinha uma corda Agora tem 3 cordas O que isso tem a ver Com a piscina caramba A gente ainda tem Bastante dinheiro Então vamos para a casa Level 3 Apareceu uma decoração Nunca vi isso O cara bota a decoração Dentro da casa Mas não termina De construir a casa Estou falando Que só tem tapado Nesse jogo Vamos para o level 3 De playground Agora a gente tem Um balanço Level 3 De piscina Apareceu mais uma corda Level 4 Da casa Vai aparecer uma cama Para que eu vou dormir Nessa casa Se metade das paredes Ainda não existem Level 5 De playground Agora a gente tem Uma cama elástica Ok a parada melhorou E vamos para O level 5 De piscina Deixa eu adivinhar Vai aparecer mais uma corda Na árvore Não mentira Foram duas cordas Para o balanço Eu ainda consigo melhorar A casa Que continua sem parede E eu vou melhorar a piscina Porque eu quero ver mais uma corda Saindo dessa árvore Aquilo ali não é exatamente Uma piscina É um laguinho Mas já é um grande avanço Estamos na sala de aula De novo A professora está dando uma olhada Nos exercícios O que? O jogo quer que eu taque Uma bola Na minha professora Esse jogo está implorando Para eu ser expulso Do colégio Meu Deus Eu vou ter que tacar Uma bola na professora Minha Mas é sério Acertou a cabeça Da mulher Desmontou A pobre coitada Isso aí no mínimo É um traumatismo Ucraniano Aí ela está perguntando Quem tacou essa bola Aí eu posso falar Que ela veio da janela Ou eu estava praticando Baseball É uma bela Desculpa mesmo Ah professora Eu estava praticando Baseball Dentro da sala de aula E eu acertei A cabeça da senhora Com uma chance Da senhora ter uma concursão E ter que ir para o hospital Ficar três meses internada Vamos para a mentira Mais lógica né galera A bola veio da janela Ah por sorte Tem uns moleques Jogando bola lá fora Está todo mundo no suspense Que isso? A professora está correndo Atrás dos moleques Vai sentar a porrada neles Essa professora foi tipo Ô seus moleques do caramba Quem é que está com a bola em mim? Agora vocês vão ver Como é que joga Com beisebol de verdade Volta aqui A professora foi embora Aí está geral Fazendo uma festa Está sem a professora Eis que chega o diretor Na sala de aula E pergunta O que está acontecendo aqui? Por que tem um moleque De sete anos de idade Com um metro e oitenta Com uma fantasia de frango Dançando em cima da carteira? Aí eu posso falar Que a gente viu uma cobra Ou está pegando fogo Está rolando um incêndio no colégio O que é mentir Falando que está tendo um incêndio no colégio Para alguém que já literalmente Botou fogo numa prova Não é verdade? Então vamos tacar o louco Vamos falar que está tendo um incêndio no colégio Mas o alarme de fogo Não soou Ah Esse diretor é esperto hein galera Esse diretor Eu achei que ele ia ser tonto Acreditar no incêndio Não acreditou não Vamos falar então Que a gente viu uma cobra Que como a cobra está fazendo medo do colégio Eu não sei Eita ele ficou assustado E esse pulinho Que pulinho é esse meu Deus Que corrida tapada é essa Seu diretor Está passando vergonha Seu diretor Mas o importante É que nós evoluímos Para um mentiroso intermediário Ou seja De degrau em degrau Nós subimos Essa maravilhosa escadaria Chamada Ser um mentiroso Desgracendo do caramba Mas chega de mentiras por hoje E chega de jogos estúpidos de celular Com a moral totalmente questionável Crianças nunca mintam para os seus pais Nem para os seus professores E nem para ninguém Como já dizia o ditado A verdade os libertará Agora vocês me dão licença Eu vou ali Eu quero saber quem que é o desgraça Que está tacando bola na cabeça De professor Falou Eu quero saber que é o desgraça Que está tacando bola na cabeça